Olá pessoal, mais um acessório ligado ao mundo do tiro é esse coldre ou porta ht, porta rádio, tá? Ele é bem interessante mesmo, ele envolve legal o seu ht e ele ainda tem essa presilha de cinto que eu achei muito legal Ele é de velcro, né? Você abre essa parte, moem essa parte no cinto da sua calça E ele tem um sistema de presilha lateral muito legal, você pressiona os dois lados e puxa, o seu ht saiu, tá? Muito legal, ele é da GK Pro, tá? E só essa parte fica acoplada no seu cinto e o seu ht, com o envolvimento dele, pode sair Bem legal, fecho de botão, tá? Fácil a sua retirada, fácil ser colocado também Esse sistema de elástico do fecho, ele é estratégico, porque você também pode passar a antena por ele pra ficar mais firme Quando você fechar, ele bloqueia a sua antena também No caso de virar ao contrário, de sair o pino e o operador se esquivar, virar de algum jeito Quando virar ao contrário, o seu ht, ele não vai cair Tá bem preso E bem legal Após o uso dele, é só encaixar normalmente nesse suporte de cinto Ele é bem fácil, é só encaixar até o final e puxar Pronto Tá preso Bem firme Esse aí Suporte da GK Pro pra ht Suporte de cinto Bem legal Bem legal mesmo Isso aí Mais um equipamento testado Valeu